Aleluia 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 O Teu amor irá sair E eu não quero mais por Ti O meu desejo estar aqui E quando eu penso em parar Lembro que me amou Sem olhar para trás E quando eu penso em resistir Meu mundo descobri Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou não correr Não me separa de Ti O Teu amor irá sair E eu não quero mais por Ti O meu desejo estar aqui Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou não correr Não me separa de Ti O Teu amor irá sair E eu não quero mais por Ti O meu desejo estar aqui Aleluia! 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 Camina que seja a dor Meu filho traz Meu Deus é a graça, amém para Ele Sempre em te suprirá Mais tempo quer restar Mais tempo quer restar Meu Deus é a graça, amém para Ele Sempre em te suprirá Mais tempo quer restar Mais tempo quer restar Meu Deus é a graça, amém para Ele E nem a vida Nem o presente ou o pobre Vão me separar de ti O teu amor me atraiu E eu não quero mais O meu Deus é a graça, amém para Ele O meu Deus é a graça, amém para Ele Não estou sozinho Eu estou guardando No esconderijo Não estou sozinho No esconderijo Tu estás comigo O meu Deus é a graça, amém para Ele Eu não vivo Eu não vivo do que eixo Eu vivo do que veio O meu Deus é a graça, amém para Ele O meu Deus é a graça, amém para Ele O meu Deus é a graça, amém para Ele O meu Deus é a graça, amém para Ele O meu Deus é a graça, amém para Ele O meu Deus é a graça, amém para Ele O meu Deus é a graça, amém para Ele O meu Deus é a graça, amém para Ele O meu Deus é a graça, amém para Ele O meu Deus é a graça, amém para Ele O meu Deus é a graça, amém para Ele O meu Deus é a graça, amém para Ele O meu Deus é a graça, amém para Ele De novo, eu venho em ti, mas ao que houver, venha ao que vier, irás promover de novo, eu venho em ti. De novo, eu venho em ti, mas ao que houver, venha ao que houver, venha ao que houver, venha ao que houver, venha ao que houver. De novo, eu venho em ti, mas ao que houver, venha ao que houver, venha ao que houver, venha ao que houver, venha ao que houver. De novo, eu venho em ti, mas ao que houver, venha ao que houver, venha ao que houver. De novo, eu venho em ti, mas ao que houver. De novo, eu venho em ti, mas ao que houver, venha ao que houver, venha ao que houver, venha ao que houver. De novo, eu venho em ti, mas ao que houver, venha ao que houver, venha ao que houver, venha ao que houver, venha ao que houver. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Vem limpar as minhas mãos Purificar meu coração Que eu ante tudo Que tu tens pra mim Oh! Eis que aqui Nem te deixou Oh! Oh! Eu sou teu E tu és meu Jesus Oh! Oh! Meus momentos Que nos tirassem Meu respirar Que o meu viver Que seja um corpo Pra te ouvir Oh! Oh! Eis que aqui Quem te deixou Oh! 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 Eu sou teu E tu és meu Oh! 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 Eu sou teu Que tu és meu Oh! 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 Minha vida Minha vida A Ti, Senhor Mentido A Ti estou E pra Sempre Cantarei Fazer Em mim O Teu Querer Minha vida Minha vida A Ti, Senhor Mentido A Ti estou E pra Sempre Cantarei Fazer em mim O Teu Vem 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 Eu sou Teu e Tu és Teu Ó Vida, tô a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida, tô a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Música